Inicialmente, senhores senadores, inicialmente eu quero aqui manifestar a minha solidariedade ao povo de Alagoas, ao povo do Pernambuco, ao povo do Nordeste que sofre os efeitos de uma cheia impiedosa e quero aqui, ao fazer essa manifestação, dizer do meu testemunho quanto ao esforço do ilustre líder do PMDB, senador Renan Calheiros, para socorrer o seu Estado e a sociedade tão castigada pelas intempéries que tem castigado o grande povo alagoano. O senador Renan Calheiros, nesses últimos dias, pouco tem feito, além de dedicar-se praticamente em tempo integral, a liberação de recursos e ao socorro para o povo de Alagoas. Portanto, a minha solidariedade também ao iminente representante das Alagoas aqui no Senado da República. Acho que, neste momento, V. Exª demonstrou o tamanho do seu mandato, o tamanho da sua envergadura, no momento em que realmente Alagoas precisava desse engajamento e precisava, sobretudo, da solidariedade do governo do presidente Lula, que conseguiu romper a burocracia, conseguiu romper as amarras para fazer com que os recursos chegassem ao Estado de Alagoas, já que sem recursos não teria solução. Portanto, a minha solidariedade, senador Renan Calheiros.